Salve, salve galera, aqui é o Oz e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Aventuras, galera, no mapa Magic World. Vocês viram que no último vídeo a gente foi caçar uma aranha gigante, certo? Antes que vocês perguntem, eu estou com a versão do Nerd House Reverso, a skin feita pelo meu amigo Nick. Ah, ele está ali, certo? Igual ele está usando a skin reversa. Gostei bastante, até porque o azul é minha cor preferida. Então eu vou começar a usar essa skin um pouco mais. É igualzinha a outra, só que ela está com dislike, mano. Mas não é para dar dislike não, velho. Ah, maldito. E eu também estou aqui com o TNT. Fala aí, TNT. Ah, já começou? Deixa eu falar. Já, já começamos. Ela está fazendo alguma palhaçada. E o Nick fala aí, Nick. Ah, o Nick está ali também, o Nick não quer falar. Vamos lá continuar, galera. Eu estou falando aqui, ó. Ah, não, já me mataram. Seus malditos, mano. Ah, caraca, não para de me matar, velho. Cadê o Nick? O Nick é o Nick é o Nick. O TNT dropou para mim uma faca com repulsão, obrigado. Você matou nós dois, velho. Meu Deus, velho. Cara, assassino. Ele me deu uma faca com repulsão, obrigado, TNT. Bom, agora, galera, aqui, andando pelo mapa aqui, a gente habilitou a missão da Fênix, galera. Então, a gente vai nela agora, conversando com esses caras aqui, ó. Eles habilitou, aprendido a Lore, habilitou a missão da Fênix. Ó, tem a missão secundária ali, ó. Free Wizard, está vendo? Free Wizard in the Cages. Olha aí, exclamação. Concluiu uma quest dele. O que ele deu para a gente? Ele falou, keep close. É para a gente seguir ele e se manter perto. Escortar, ó. Escorte Igtar, truth da floresta, está vendo? É até o portão. É escoltar ele, vamos lá. Queria o meu machado de novo. Está aqui seu machado, cabeça de bago. Com seus poderes. Vamos lá, vamos escoltar. Poderes, poderes. Eu não quero isso aqui, não. Eu não quero isso aqui, patolino. Patolino? Não lembro, não. É. Onde, você sabe onde que está a Fênix? Onde que é a missão da Fênix? É na floresta também? Menor ideia. Não, acho que é em outro bioma. Olha, 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 gigante. Nossa senhora. Ih, os lobos, velho. Invoca as aranhazinhas para matar elas. Nossa, onde a senhora? Deixa eu colocar... Nossa, as aranhazinhas são muito fortes, meu Deus. Ei! TNT, calma, TNT, o TNT está com 220 ligado, velho. Olha lá, ele vai correndo na frente, velho. Espera aqui, olha, ele vai levar aqui, eu acho, na escola. Os aranhas mataram a minha família. Aí, olha, ele vai vir conversar com esse cara aqui, eu acho, né? Aí, me dá meu prêmio, eu quero meu prêmio. Ah, eu sei que prêmio, o que isso aqui dá? Que prêmio que dá? Eu não vou contar. Ué, por que não? Por que é segredo. Oh, a magia nova, arremessar a poção de dano, que da hora, velho. Não é de dano, não. Não. Que isso? Ah, é o que ele ficou. Você lembra que o nome não é a mesma coisa? Verdade, eu sempre esqueço. Isso aqui é uma poção de cura, ela te cura, você taca... Ah, que fera. Ela também cura os aliados. Ah, mas é pra curar os aliados, é. Os inimigos que não. TNT, você é nosso líder nessa missão de hoje, TNT, vem cá. Pra sempre também. Caraca, TNT, sossega, vem aqui, mano. Tem aranhas aqui. Você é o líder nosso pra essa missão, vai. Nos guia pra missão da Fênix. Olha aquele bioma, Raul. Bioma. Aqui, ó, na frente, um desertão. Amoraram, peguei todo o loot daqui. Ali que vai estar em best-stone, tão vendo? Onde? Provavelmente. Ali naquele bioma de deserto, ué. Você tá cego? Ah, aqui tem um caminho pra cá, ó. A direita aqui, ó. Aonde que ele mandou a gente ir, o Pyre? O bioma... Acho que tem que ir pro bioma Winter. Aqui, ó. É, é o que tá falando. Find the Kylans in the Winter Pyre. Vamos achar a Kylans. O bioma de Winter. Não, pode pegar. Eu não vou usar arma de fogo de mão, não. Eu vou usar só magia. Arma de fogo? Eu não sei de como que uma vaca pode soltar fogo. Arma de melee, não vou usar, não. Vou só castar magia, né? Meu Deus! Caraca, puta porra de lobo, véi. Não, tem... Não, tem... Não, tem cura, me ajuda. Pessoal, vem aqui, vem aqui, rápido. Aqui, onde? Opa, bicho novo aqui. Tem bicho novo aqui, véi. Eita, caraca, olha lá. Eles não são novos, a gente viu eles no tutorial. É, a gente explodiu eles lá, explodiu a cara deles. E não eu pra pegar o martelo dele. Não, esse aí não é anão, não. Esse aí era bárbaro, agora virou anão. Não sabe o que é esse aí. Toma anão, gente. Então, bárbaro não pode ser um anão também. Tá com crise de identidade, esse cara aí. Um dia ele é bárbaro, outro dia ele é anão, outro dia ele é magro. Olha, tem um portal ali, galera. Lá do esquerdo. Acho que é boss, hein? Acho que é boss, hein? Vamos lá, Kalaida. Tem uma mulher aqui. Kalaida. Kalaida, tá certo. Ah, eu vou pular um buraco. Ó, sons vindo da entrada da Kripta. Sim, rapaz. Ô, louco, tem correntes aqui. Ele já pulou lá dentro. Vamos lá, vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Ah, de boa aqui, pessoal. É um ventinho. Catacumba. Catacumba. O Raulz, fica com você isso aqui. O que que é isso? É um negócio da pena, que você já tem um, mas fica com as duas. Tá bom. Bonitinho aqui, rapaz. Quebrem os jarros. Calma, vão devagar. Que bonito, não tem, o Raulz. Quase. Eu ia te chamar pra te distrair, você ia pisar. Passa aqui, passa aqui. O que é que você viu? Eu nem vi. Você não viu, não? Não, eu nem vi, não. O Nick tá inventando. Vamos, vai. Não tem espinha, não. O Raulz, aqui, ó. Que lugar é esse, cara? Ah, eu nem vi, velho. Agora que eu tô vendo. Não. Como é que ele aciona esses... Ah, tem umas pontinhas. Chegando perto. Olha, 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 o lobisomem. Nossa, é a morte. Lobisomem? Nossa, é a morte. Vem do céu. É dois. Ah, dá o item, ela dá o item. Ah, eu também tá... Eu sei que ele ia usar a magia errada e eu transportei lá pra cima. Caraca, mano. Joga as araninhas. Nossa, é a morte, velho. Cuidado. Cura. Pegar a cura ali no meio. São duas. É duas, é duas, é duas, é duas. Sara Winter, venha. Opa, lá. Matamos. Ó o LUT. Opa, tem um LUT aqui atrás. Cadê? Não, não tem. Acho que a gente matou os dois, mas eu vi só. É, são meio fracos. Opa, não. Não é boa. Não é boa. Não é boa. Flacos. Protegei. Ah, que da hora. Também peguei um desse. Ah, não. Eu deixei no baú. Abri. Xésamo. Bora. Cai dentro. Crypta do gelo. Ixi, mas ele tem cada vez mais fundo. Eita. Jerônimo. Eu já sei como fazer isso daqui, só que eu vou morrer. MLG? Não, faz do jeito certo. Vamos descendo na moralzinha. Ai. Ai, meu Deus do céu, velho. Isso é fogo. Ai, tem um bichão aqui, mano. Pelo amor de Deus. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, tudo bom. Vamos ver esse buraco, né? Ih, ele tá aqui, ele tá aqui. Ai. Então, por que que eu pulei no negócio que dá dano? Ai, 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 eu passei pelo bagulho também. Ladrão. Desculpa, eu consegui comprar as coisas. Vai, vai, vai. Ô, Nick, cê tá passando, quebra, mas cê não pegou o loot. Tem loot, velho. Eu acho que eu tô cheio. Dentro. Boa. Tá aqui, já, já, tem outro cara aqui, ó. Eu vou salvar esse cara aqui antes. Já sei. Aí, salvamos quase todos. E o caminho tá aqui, né? Ó, raciocínio rápido. Como salvar alguém? Tá com uma bola de fogo nela. O caminho tá aqui na diagonal, galera. Vambora, vamo lá. Vamo aqui. Vem na frente. Ó, já vou libertar esse carinha aqui. Vem. Tá libertando aí. Tem esse cara também. Achei mais golden apple. Aí, Nick, pega aí esse vermelhinho aí. Olha o livro, adventure log. Legal. Não, tinha melhores aí. Tem outra ali, ó. Tá vendo? Que tem uns rossos ali. Eu acho que é pra abrir uma porta. Isso, a gente vai deixar o rossos. Ah. Rabaliza. Nossa, se pulou, velho. Eu sou teletransportado aqui pra baixo. Teleportado pra onde? É, quando você cai no abismo, você é teleportado ali pra portinha. Ah, mano, tem outro aqui, ó. Aí, the ice wall. Ativamos os quatro, ativamos os quatro, os quatro portais. A porta derredeu. Calma aí, Nick, calma aí, Nick, calma aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Pra nós encher a vida. Mas eu tava com a vida cheia. Eu não tava, não. Você acha que foi mais boa? Aí, cripta, o Lorde da cripta. Vixe, Maria. Derreteu, vem cá. Nossa, deixa ele. Olha aqui os baú. Nossa, ele tá ali no meio, velho. Eu tô vendo ele, Raul. Nossa, eu também tô vendo, velho. Eu tô com medo, Raul. Ai, ai, ele já tá atacando. Caraca, mas ele atinge de longe. Ih, a nossa senhora. Ó, fica esperto. Um, o, o, a magia de Hill. A gente dá a magia de Hill no meio, é um ali, sabe? E corre pra magia de Hill. Vamos lá, vamos lá. Eu achei o crossbow que não funciona. Mano, tá inventando o boss, mano. Que crossbow? Vem inventar o boss logo aqui, fiquei marcando. Deixa eu pegar um machado pro lado. Toma! Vou tirar uma fotona dele. Olha pra mim, bicho. Tá, tem que ter se afastado por lá. Oh, que lindo. Cara, eu capturei, capturei. Tá capturado, tá capturado. Manda ver. Bate nele. Ai, meu Deus do céu. O bicho vindo, velho. O bicho vindo. Ativou o modo de ser. Caraca, velho. Caraca, velho. Ai, ele tá voando. Ele tá voando, velho. Ele tá voando, velho. Ele joga uns bichinhos, os Minions. Joga, joga uma magia. Já. Já tô usando o meu shield. Ele não tira até não é assim. Só eu tô bugado. Eu não consigo comer. Mano, joga uma magia de Hill, velho. Você não, me dá. Ah, mago, casta magia. Olha, olha ele virando a cabeça. Olha, credo. Vai explodir. O Crosbo. Ah. Vai explodir? Eu fui teletransportado pra cá. Pera aí, eu vou... Veste complete. Boa. Eu, eu... Mas aconteceu comigo o que aconteceu com você. Eu fui teleportado lá pra vila porque eu tava em cima do portal. Ah, a magia que ganhamos. Fiii. Que daora. Olha aí. Que fera. Vocês ganharam também? Ganhei. Daora demais, velho. Bom, agora a próxima missão... A magia de gelo não foi suficiente pra você, não? Ah, mas aí foi do boss, né? Ah, agora a próxima missão é achar o portão da escola na floresta. Ah, eu sei onde é que fica isso. É ali. Eu lembro que eu vi um portão lá fechado mesmo. Agora é pra cá. Mas isso aí vai ficar... Vai ficar pro próximo vídeo, certo? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente vai atrás de mais uma missão, certo? Tem dragão. Lembrando que a gente tem que enfrentar o dragão aqui ainda. Ai, meu Deus. Tem dragão, tem fênix, tem um monte de coisa ainda, galera. Então se inscreve no canal, dá aquela marretada no like, certo? E nos vemos no próximo vídeo, galera. Ai, meu Deus. Então é isso aí. Um grande abraço. E valeu, galera.